Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Pathless Wood e da continuidade aqui onde paramos no episódio passado né, tô meio que na sequência aqui para não perder o fio da meada o ajudante tá aí né, esperando, tá com fome, deixa eu ver como é que ela tá aqui atualmente tá, como ela tem um nível alto aqui né, que eu salvei ela, pra ela ir embora vai, tipo, tem que deixar ela muito zoada pra ela querer ir embora tá mas atualmente aqui ela tá com zero de saciez ó, eu posso até dar algumas coisas, deixa eu colocar ali alguma coisa umas carnes ali de galinha pra, eles não tem kit tá, os ajudantes, pelo menos até onde eu vi eles não tem nenhum kit aqui, então é só, peraí que falta combustível aqui, então é realmente, ué, só deu isso aí agora foi tudo aqui mais umas carninha deixar pra ela as carnes de galinha e ficar com as carnes de coelho que dá mais XP né olha, eu tô com fome já, mas não há hora de comer ainda né, vai anoitecer, deixar passar mais essa noite beleza, já cozinhei tudo, acordei aqui no dia seguinte né, agora sim, tô completamente faminto e... e ela também tá, né, vamos dar pra ela aqui algumas carnes se eu segurar o ALT é o ALT ou o SHIFT agora, ou é o CONTROL o ALT é de 1 em 1 e o SHIFT é metade, o SHIFT você pega a metade do stack eu posso colocar aqui com ela aqui, que ela vai comendo conforme ela sinta a necessidade ela não vai comer agora porque eu tô falando com ela ainda tá eu deixei um ovo cozido aqui, um ovo cru pra vocês entenderem mais um pouco como funciona esse negócio do Ki, ó o ovo quando ele tá cru pode ver que ele dá 0 de Ki, ele é neutro ali, ó e ele tá dando ali mais 10 de saciência e mais 12 de nutrição, certo? atualmente, se eu comer desse jeito que tá agora ele vai dar isso o ovo quando ele tá, é... na verdade ele teria que dar a mesma coisa aqui não sei porque que mudou os dois deveriam estar... mas o ovo cozido aqui no caso ele dá praticamente a mesma coisa de saciência e nutrição só que ele ainda dá 5 de Ki, é... vermelho, né? eu tô perdendo vida ali porque eu tô com fome deixa eu comer aqui a pata do coelho é... ela me dá 18 de saciência e 37 de nutrição a da galinha dá 20 de saciência e 53 de nutrição aparentemente isso vai alternando, tá? o valor que dá e se você comer demais uma determinada coisa me parece que vai diminuir nos status tá? eu já cheguei a comer tanta carne de galinha que tava dando zero não dava nem nutrição e nem saciência tá? então tem que tomar cuidado tem que fazer uma dieta um pouco balanceada aí, né? pra... pra dar conta deixa eu comer mais um pouquinho aqui pra aumentar mais minha nutrição certo? e... ela já tá ali com a comidinha dela guardada deixa eu ver o que tem de item aqui deixa eu pegar essas comidas aqui de volta algum desses aqui tá aqui... azul nenhum, né? tem a carne da galinha também, deixa eu deixar comigo carne da galinha é carne de cobra e no outro baú sai da frente, filho tem papaya que dá 5 que é uma mão, né? e... só certo? aí pra dar continuidade agora o que que nós temos ali? temos umas questzinhas ali pra dar continuidade ele tá pedindo pra gente fabricar o short handle o que que é isso? isso aí é o... é a parte onde você segura na faca, né? ou na espada né? o... punho ali, né? onde você empunha a espada ou a faca, tanto faz então você vem aqui na parte de construção certo? aqui na parte... é ferramentas... não, é armas mesmo, né? é armas aqui, ó wooden short handle olha lá o preço dele, ó uma cordinha e o wooden stick que eu já tenho que eu desmontei lá aquele lugar onde eu enfrentei no personagem passado no... episódio passado então, craft beleza? aí ele tá falando ali pra eu... fazer o... chicken... big pick no stone anvil, né? eu tenho stone anvil? não tenho então eu tenho que fazer então eu venho aqui na parte de construção aqui, ó o que que eu preciso pra fazer? eu preciso de 24 pedras e duas... é... argila molhada né? eu já tenho argila aqui e pedra eu acho que eu não tenho o suficiente mas eu posso pegar ali fora vamos pegar aqui essas argilas aqui, ó pode ver que ela não tá molhada Marcelo, como é que faz pra molhar a argila? é só colocar ela na água você vê aqui, ó aperta o E craft tá? cada quatro... três argilas secas faz uma argila molhada então vamos produzir todas aqui olha lá produzindo certo? e vamos pegar um pouco mais de pedra eu poderia até fabricar pra ela uma picareta pra ela me ajudar mas não vai ter nem necessidade que vai ser bem rápido tem pedra aqui, ó rapidão pega pronto isso aqui deve ser o suficiente aí tem The Rei ai 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 pô essas pedras tudo 14 pedras agora é só voltar opa tem coisa aqui no chão já nice ela tá pra coletar recursos, né? acho que não acho que eu tinha colocado ela pra atacar ai você volta aqui dentro aqui né? e ai tá pedindo pra fazer o Stone Anvil isso aqui é aqui, ó então só construir ele certo? vamos colocar ele aqui no cantinho ai toda vez que você constrói uma bancada de trabalho nova quando você chega nela e aperta o E sempre as receitas dela vão pro topo tá? pode ver aqui, ó Stone Anvil tá lá no topo lá em cima quando você tá fora da bancada de trabalho e você abre aqui o menu de construção você pode é colocar determinadas bancadas pra ficarem sempre no topo por exemplo você quer que lá em cima fique sempre a bancada de a bancada não as receitas de trabalhar com pedra ai você clica aqui, ó ai a receita vai parar lá em cima ela sempre vai tá lá então toda vez que você abrir, ó ela sempre vai ser a primeira certo? mas vamos lá e vamos fabricar aqui o que ele tá pedindo ele tá pedindo pra eu fabricar isso aqui, ó que é a picareta com o bico do galo lá certo? tá vendo? abriu o bico do galo, ó e aí ficou uma ponta pra cada lado craft eu fiz o Wooden Short Handle ou eu fiz o de... deixa eu só ver aqui não, isso eu fiz o Wooden Sword Handle desculpa é o Wooden Short Handle esse aqui, ó eu acabei fazendo errado tá? dá um craft aqui beleza certo? aí agora o que que você tem que fazer pra você você tem que montar a sua ferramenta né? então agora se eu pegar aqui o... a picareta clicar com o botão esquerdo e... componente assemble ele me dá duas opções eu posso montar ela com o cabo da espada? posso mas o que que vai acontecer se eu montar ela com o cabo da espada? vou colocar ela aqui pra vocês verem, ó certo? tá na minha mão olha lá, é uma picaretinha de nada eu consigo utilizar essa picaretinha de nada Marcelo? olha isso não ela vira uma arma e uma arma horrível inclusive, né? o tempo, ó olha isso lenta, zoada por quê? porque ela não serve pra isso essa arma não... não é uma arma de verdade né? eu coloquei um cabo num negócio que não serve como picareta então eu vou desmanchar aqui, ó demolish certo? vou voltar aqui de novo e vou combinar ela com o Wooden Short Handle né? agora sim é uma picareta certo? agora eu venho aqui, ó puxo ela pra cá no lugar dessa outra picareta tenta aí posso até entregar pra ela posso até entregar pra ela essa picareta, tá? você não precisa necessariamente deixar a picareta na mão dela, tá? você pode... é... só entregar pra ela que ela equipa caso precisar pra trabalhar olha lá, já até equipou, ó provavelmente ela vai vir quebrar as pedras agora, ó certo? e pra quê que serve essa tal dessa picareta aí Marcelo? já tá escrito ali na missão, ó pra eu minerar o minério de cobre pra gente poder dar continuidade no jogo e é onde o jogo realmente acontece tá? então vamos procurar aqui um local um local montanhoso que é onde geral... ali, ó montanhas ali, ó ali é... normalmente tem bastante minério na região de... mas tem aqui também, ó certo? chego aqui olha lá, no primeiro eu já derrubei aqui o negócio certo? por que que ela não tá vindo minerar aqui, ó por que que ela não tá vindo? porque aquela picareta não quebra esse tipo de pedra olha lá, tá pegando o... o... argila então uma duas três e mais e aí tá pedindo pra eu pegar vinte eu vou aqui nessa montanha aqui que deve tá lotado, ó já pega também isso aqui aí, ó o tanto de cobre que tem aqui vou pegar todo esse cobre aqui e a gente já volta pra lá é até bom que eu entreguei uma picareta pra ela porque a gente vai precisar de pedra também e argila pra próxima receita, tá? mas já já vocês vão entender eu vou continuar pegando aqui mais material e aí quando eu finalizar tudo aqui já retorno ó peguei material aqui até quebrar a picareta né? aí cês tão vendo ali que ela não quebrou completamente por quê? porque o cabo que eu tava usando é de madeira e é... eu tô com sede, tá? por isso tá piscando aqui eu tô perdendo vida o cabo de madeira ele é mais fraco do que a picareta atual então hoje a gente precisaria de um... de um cabo melhor né? é pra que fornecesse mais resistência pra essa picareta eu posso fazer outro cabo aqui fora da bancada? olha o que acontece, ó tá vendo? não tem materiais certo? tá dizendo aqui que não tem materiais mas eu... eu acho que é só na estação lá que dá pra fazer os cabos, tá? então vamos aproveitar nosso teleporte roubado aqui e vamos voltar pra base no caso aqui voltemos já bebei uma aguinha aqui prontinho já vou hidratar aqui as argilas que eu trouxe só dá pra fazer duas certo? se faltar eu pego mais aqui em volta eu faço mais ferramentas pra ela também que a picareta dela também quebrou então eu volto aqui de novo e já faço já na parte aqui de ferramentas eita, no lugar errado aqui, ó certo? fazer mais um... mais um cabo certo? e aí já equipa aqui de novo eu já tenho metade agora da funcionalidade aqui de novo ativada só que agora a gente precisa construir um novo item no jogo que é a fornalha certo? vamos aqui na parte de construção ó pra fazer a fornalha precisamos de quatro argila molhada e vinte pedras tá? então atualmente a gente não consegue então fazer só mais uma argila pra gente conseguir fazer três pra acelerar o processo, tá? aconselho começar pelo menos com três, tá? com três fornalhas porque já já vocês vão ver porquê porque é um processo um pouquinho lento deixa eu só pegar um pouquinho mais de argila pronto, isso aqui deve ser o suficiente vai lá, tem que fazer oito, ó agora sim volta lá certo? aí aqui eu vou tirar essa cama fora acho que eu posso usar o menu de desconstrução aqui direto pronto certo? e vamos colocar as fornalhas aqui dentro Marcelo, por que que você tá pondo tudo aí dentro, Marcelo? porque não deixem bancadas de trabalho a não ser que seja uma bancada protegida fora do de áreas com o telhado tá? que senão você vai se arrepender porque ela toma dano e ela quebra, tá? não é igual no Valrai que fica lá no limitão lá e não quebra, tá? aqui a bancada quebra mesmo então vamos aqui pra parte de construção e vamos fazer aqui nossa fornalinha vou fazer umas três aqui, ó então vou botar uma aqui uma aqui e uma aqui certo? como é que funciona isso aí Marcelo? mesmo esquema certo? entra nela aqui tá vendo que ela tem lá locais pra colocar a pedra então eu tô com a pedra aqui não tô? aqui ó posso tirar a pedra certo? e aí aqui eu posso aumentar a eficiência colocando a pedra aqui qual que é a receita que eu tenho? por enquanto só a do cobre tá? então craft aqui aqui eu só tenho por enquanto uma, né? é tudo manual, tá? por enquanto não tem como fazer tudo de uma vez ainda não ainda não tem essa opção de marcar pra fazer tudo de uma vez e ainda sobrou um pouco ali de matéria então só dá pra fazer de quatro em quatro ó o baú como ele fica bugado construído um em cima do outro aí depois que o jogo volta ele cai um em cima do outro deixa eu abrir o baú aqui mas você não pode construir um baú em cima do outro tá? a princípio não dá deixa eu colocar esses materiais mais pesados aqui que aí ele puxa direto do baú pra gente pronto vocês tão percebendo que eu tô me alimentando? deixa eu só botar pra iniciar aqui o fogo é... ixi, não tem muita madeira não tem que buscar um pouco de madeira dois, três, quatro, cinco, seis vou colocar seis em cada um, dois, três, quatro, cinco, seis um, dois, três, quatro, cinco, seis sete, oito pronto, aí eu divido aqui mais três em cada vou deixar um pouquinho de madeira pra esse caso eu precisar fazer alguma coisa tá? e aqui começa o processo de... de... fundição né? esse aqui ó tá vendo? ele tá com a pedra da eficiência ó tá quase na metade ó esses outros aqui ó tá um quarto ainda tudo bem que eu coloquei lá primeiro né? mas olha a diferença de velocidade ó esse aqui ó já tá passou da metade e esses aqui ainda tá um pouquinho mais de um quarto ó certo? então a gente vai deixar aqui fazendo aqui o material enquanto isso vocês estão percebendo que eu tô me alimentando só com comidas que estão dando aqui é... de fogo tá? então tá aumentando muito se isso aqui passar de 100 é perigoso tá? você começa a tomar dano você esquenta muito fácil então evita esse tipo de coisa no early game o melhor a melhor comida que tem pra você pelo menos que eu percebi né? pode ser que tenha alguma outra melhor mas eu ainda não 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 me toquei ainda disso é o nabo tá? então pode ir atrás do nabo no começo ficou meio estranho essa frase mas vocês entenderam certo? vai atrás do nabo sem medo de ser feliz por quê? porque o nabo ó ele te fornece menos oito de ki com uma boa saciedade e ainda dá uma nutriçãozinha até que legal tá? então você consegue contrabalancear as comidas iniciais com o ki de fogo com o nabo tá? então eu posso comer ali por exemplo aqui ó os nabos agora pra dar uma diminuída no meu ki né? vamos primeiro diminuir olha lá 19 certo? vamos diminuir tudo depois eu só humm não devia ter comido tudo porque eu vou ter que dormir agora né? mas deixa assim tá? deixa o ki menos 21 não tem problema que já já eu vou dormir vamos lá pegar agora o cobre que é onde o jogo começa agora vai hein? chegou lá encostou só puxar de volta e colocar mais quando você pega o cobre libera um monte de receita vou pegar aqui vamos poupar acabou não tem mais material certo? só que as receitas elas não são muito caras tá? então aqui pra gente iniciar agora a produção é direto aqui ó certo? sai da frente tranqueira aí então agora liberou todas essas receitas aqui com cobre pra mim tá? uma receita muito importante que a gente já vai usar é esse aqui ó copershaft tá? eu vou fazer um pelo menos por enquanto e agora eu vou fazer uma ferramenta de cada já pra gente ficar tranquilo tá? não é obrigatório eu posso também fazer armadura ó tá vendo? inclusive eu vou fazer vou fazer já armadura ó certo? vamos começar pelas armaduras armadura de cobre certo? capacete de cobre beleza e eu já posso equipar eles direto ó a gente já vai dar uma mudada aqui no visual do personagem ó certo? aqui ó equipou e equipou e equipou prontinho devidamente equipado agora com armadurinha melhor tá? e agora vamos fazer as demais ferramentas tá? é... ainda não tá aqui a receita não sei porque por que que não tá aqui? tem uma receita que a pá já vem pronta e ela tem mais dano quando ela vem pronta será que foi removida do jogo? porque já tá na atualização 5066 pode ser que eles tenham removido do jogo a pá ou falta alguma coisa pra eu achar aqui mas tudo bem vamos fazer aqui uma ferramenta de cada não dá pra fazer uma de cada mas as mais importantes pra fazer pra liberar novas mecânicas tá? a inchada craft certo? e a pá craft certo? outra importante também pra você não precisar mais do bico do bicho lá é... do galo é a picareta tá? então como só faltou só tenho mais dois a picareta mas é que eu vou fazer mais aqui agora né? na verdade tô produzindo mais aqui ó já tá até pronto deixa eu tirar aqui a pedrinha da eficiência que eu já não tenho mais cobre beleza coloca aqui de volta tem mais alguma coisa pra assar não só tenho os ovos mesmo volta aqui e vamos fazer o restante então eu ainda posso fazer é... a lança eu não vou fazer tá? o martelo eu vou fazer vai três no martelo ó então eu vou fazer o martelo craft certo? e vou fazer e agora eu faço a faca ou o machado porque tem a espada também eu vou fazer a espada que ela tem um bom ataque tá? ela tem ataque 50 a gente vai atrás de mais cobre porque eu já tenho a picareta então eu vou fazer a espada certo? vocês viram que eu fiz lá o... a empunhadura da espada com o de madeira? só que aqui eu tenho uma empunhadura de espada já melhor tá vendo? essa empunhadura de espada aqui ó ela tem alguns status nela ali específico tem outra aqui também ó tá? nictofobia porque já anoiteceu deixa eu dormir peraí tá baixando meu espírito pronto retornamos volta aqui aqui ó aqui ó eu tenho a... essa aqui eu acho que eu vou fazer mais um desse aqui ou entra... não eu deixo com a... com a ajudante deixo com a ajudante isso aqui é... essa empunhadura e tem essa outra empunhadura aqui só que pra fazer ela vocês estão vendo? precisa de cobre e precisa de... de uma corda ali com aquele... com aquela fibra que a gente pegou tá? que eu ainda não tenho a bancada de fazer isso tá vendo ali ó ela dá sword attack esse aqui essa daqui ó ela me dá sword attack me dá o WBL Ranger eu vou ver o que é isso aqui peraí vamos craftar uma aqui certo? aqui ó WBL Ranger ó é... ataque fraco mais 20% ataque forte menos 30% e quebrar menos 25 ou seja diminui a chance de quebrar WBL Ranger ataque fraco mais 20% ataque forte menos 30% e quebrar menos 25 e me dá sword attack ó relativamente balanceada a performance pode ser usada em qualquer situação então vamos lá vamos montar essa espada aqui de cobre que ela já vai ser bem forte já pra gente aqui pro início do jogo certo? coloca aqui e aí eu posso só montar agora eu venho aqui na empunhadura e coloco a espada certo? olha lá, agora eu tô com a espada aqui ó vamos tirar essa faquinha fora aqui deixa ela guardada aqui aí eu posso montar agora a picareta certo? a inchada e a pá e o... a marreta a marreta eu acho que tem que ser o cabo menor melhor mas peraí vamos fazer três cabos aqui vamos ver volta aqui será que eu tenho madeira pra isso? tenho madeira pra isso são quatro cabos né eu preciso batch craft tá? você pode fazer de cobre também tá? vai ser um cabo que vai ser melhor mas por enquanto a gente não tem cobre ainda o suficiente certo? agora vamos montar nossas ferramentas ó então essa daqui vai... hum... acho que a da inchada não era esse cabo tá? acho que era o cabo maior ou era da pá não lembro mas vamos montar e a gente já testa esse aqui este aqui e faltou um que é a da picareta pronto agora vamos testar essas ferramentas botar elas aqui o martelo troca aqui sim, ele fica separado assim tá? não me pergunte porque mas fica aqui a inchada aqui a picareta aqui a espada eu já tenho né? então isso aqui tudo eu vou trocar e... vamos entregar essas ferramentas pra ela então pode ficar pode ficar com o machado com a picareta com a faca e com a lança também equipa aqui já equipa... tá? vou passando pra ela né? tudo que eu peguei eu tô passando pra ela agora ela tá semi equipada ainda posso até fazer uma sandalinha pra ela peraí que eu tô com fome bora que eu tô com fome deixa eu comer o que dá mais nutrição aqui ó caindo na galinha por enquanto tá dando bastante nutrição olha lá meu ki ó balanceei de volta ó menos 5 ó tá balanceadinha outra vez deixa eu fazer a sandalinha pra ela vem cá filha vem cá tranqueira pronto ó equipadíssima certo? agora vamos testar nossas novas ferramentas e é aqui é onde o jogo começa que eu falei pra vocês certo? então agora nós temos duas ferramentas que liberam duas mecânicas novas no jogo tá? apertando tab certo? você tem aqui a ferramenta de escavação hummm... falhou não é esse cabo mesmo não é esse cabo é o cabo longo peraí só voltar aqui é esse cabo aqui ó ainda tô me acostumando ainda com essa mecânica que eu não curti muito não de ficar montando ferramentas então a gente demole ela certo? volta aqui assemble com o cabo grande agora vamos ver segura o tab aí pronto agora sim então essa bichinha aqui ó ela é capaz de modelar o terreno então eu posso escavar certo? e segurando shift e apertando o botão esquerdo eu posso remodelar de volta com isso aqui nós podemos pegar nascentes assim dessa forma assim ó e fazer isso aqui com as nascentes ó certo? transformar elas em irrigações olha aí ó que beleza olha aí ó uma nascentes só o que ela é capaz de fazer toma cuidado para não perder as nascentes tá? se eu não me engano perde se eu pegar uma outra nascente um pouco mais para cá ó vamos ver o que acontece se eu levantar aqui se eu realmente perco a nascente eu nunca testei agora eu vou escavar de novo não não perde achei que perdia mas não perde tá aí a nascente ainda beleza bom saber o que é isso aqui? um nabo aqui vacilando certo? então a pá ela serve para isso ela serve para você modelar o terreno certo? você não precisa de item nenhum tá? não é igual o Valhry precisa de pedra para levantar a terra tá? você simplesmente segura o shift e vai apertando o botão e ele vai aumentando ó olha lá ó tá avisando que agora já não dá mais para aumentar porque tá muito inclinado ó só que se eu subir lá em cima ó eu não tenho a bota ainda que sobe lá certo? mas dá para fazer tá? e agora né a outra mecânica que é essa daqui ó hum também é o cabo longo tá vendo? eu sou um cabaça ainda deixa eu fazer o cabo longo aqui pronto agora a enxada com o cabo longo o que que a gente pode fazer? a gente pode fazer isto aqui ó deixa eu só colocar de volta aqui o terreno pronto a água vai secar tá? tá lá a água vai secar uma dica que eu já dou para vocês aqui de início já fica com essa dica aí para vocês tá? sempre quando você for começar uma plantação opta por fazer a plantação no local mais baixo da onde tem a água tá? eu vou mostrar para vocês agora porque ó então agora com a enxada eu posso criar locais de plantação quantas sementes eu tenho? deixa eu ver lá tenho 17 sementes de de nabo e mais 5 sementes de de erva antídoto né? então aqui eu já fiz 3 agora vamos continuar fazendo aqui ó então é 3 4 5 6 7 8 9 vai dar para fazer 20 né? em volta dele aqui tudo aqui ó faz 20 não é isso? 5 x 5? não 25 aí fiz um supletivo aqui para fazer essa conta pronto certo? com o terreno já né? remexido ali pela enxada você chega próximo aperta o G para escolher a semente e aí você pode escolher a semente aqui que você quer plantar no caso eu vou plantar o nabo aqui ó certo? só clicar com o botão esquerdo ó e ir plantando ó não tem erro tá? não tem segredo acabei removendo aqui o solo sem querer tem que tomar cuidado ih equipei arma errada pera aí pôs equipei a pá eita pomba tirei tudo bati com a pá em cima da plantação subiu mas você não perde a semente tá? é que eu tinha que estar com essa ferramenta que eu tava com a pá deixa eu só fazer de novo aqui o que eu tinha feito aí aqui ó só segurar o botão tá? e sair girando aqui ó não tem segredo ué aí pronto agora é só pegar a semente de volta e plantar outra vez Marcelo parabéns mais 7 3 4 5 6 7 certo? aí fora isso eu ainda tenho mais 5 sementes aqui de antídoto eu vou plantar porque já tá aqui mesmo né? 1 2 3 3 4 5 certo? vocês vão reparar que aparece aqui certo? algumas informações sobre o crescimento da planta que atualmente tá vendo? tá morrendo de desidratação tá vendo? todas as plantas aqui estão desidratadas o que que você pode fazer no jogo? o jogo ele te possibilita duas mecânicas aqui pelo menos iniciais né? depois pode colocar um fazendeiro para cuidar tá? mas por enquanto a gente não tem ainda a bancada para fazer isso certo? então o que que o jogo possibilita que você faça? eu posso vir aqui e encher esse vaso aqui pera aí tem que dar um lift nele certo? apertar o botão esquerdo ele fica cheio d'água lá tá vendo? fica cheio d'água aí eu volto aqui agora acho que depois que ele tá montado deixa eu ver se eu consigo equipar ele depois que ele tá montado eu não testei ainda se ele serve pra... ah não beleza tá vendo? aí eu posso vir aqui ó e ir hidratando ó olha lá o tantinho de água que gasta ó tá vendo? mas você consegue realmente colocar água em tudo aqui dessa forma ou então uma maneira muito mais simples que é você fazer a plantação no local mais baixo você vem aqui coloca na pá e dá uma paulada aqui ó o que que vai acontecer? a água vai escorrer pra lá vai hidratar tudo de uma vez mas só que se você deixar aqui tá? elas vão ficar afogada então o que que você faz? você vai e sobe o terreno outra vez pimba tá? isso aqui é bom pra você fazer grandes hortas de uma vez olha lá vai secar automaticamente já vai começar a crescer tá vendo? tá 0% atualmente ó mas já ficou 1% ó já começou o crescimento então esse é um macetinho pra você fazer a sua horta inicial aí pra você não precisar se preocupar muito tá? então procurem sementes de nabo o mais rápido possível e plante os nabos o mais rápido possível assim que você tiver acesso ao cobre certo? aí agora pra continuar o... ele tá me dando algumas tarefas ali ó ele tá falando pra eu ir buscar um artefato que é esse useless handle aqui mas como o... eu não quero que os episódios fiquem muito grande pra eles ficarem bem sucintos né? separadinho eu vou finalizar esse episódio por aqui a gente dá continuidade no próximo episódio valeu falou valeu valeu